A gente já começou 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 que você vai sair daqui. Hemos trabalhado por 10 anos. Hemos trabalhado por 10 anos, quando há um hospital não chegaria. Hemos trabalhado por 10 anos. 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 Mas hoje nós dizemos por 10 anos, que você vai sair daqui. Hemos não precisar de vocês. Então, nós o governador dizemos por 10 anos. Hemos trabalhado por 10 anos. Hemos trabalhado por 10 anos.